O console portátil Miu Mini acaba de ganhar um upgrade de hardware, algumas melhorias, e talvez essa nova versão a gente possa chamar de Miu Mini V2. E parece que tudo são melhoras, tem uma tela superior, uma bateria superior, mas tem um lado negativo também, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas lembrando, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz o saber, se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. Por 1,99 ao mês você me ajuda a fazer vídeos diários. O Miu Mini é esse console portátil bem pequenininho, onde a gente consegue jogar aqui Super Nintendo, Game Boy Advance e até Playstation 1, como eu estou fazendo agora. Uma performance bastante boa. O único ponto negativo para jogar Playstation 1, eu diria, é a falta dos analógicos. Ele é um console portátil custo-benefício, você encontra ele por aí em torno de R$300, estou deixando um link aqui na descrição. Nesse link atualmente ele está saindo por R$290, é um dos menores preços que eu já vi, e também através do link você já vai estar recebendo a versão atualizada dele. Se a gente descer ali um pouquinho, a gente chega aqui nessa parte. Eles falam sobre um novo upgrade e sobre uma tela laminada. Em teoria, isso é um upgrade de hardware, é uma tela melhor. Normalmente os consoles com tela laminada, como o RGB10S, eu já fiz um vídeo sobre ele, vou deixar um link aqui na descrição. Ou o RG351V, também tem vídeo sobre ele, vou deixar aqui na descrição. Esses consoles, eles têm tela laminada e é uma tela muito superior à concorrência. Então a expectativa é que venha uma tela melhor. Eles não falaram muito mais sobre ela, e até agora que a gente saiba, ninguém ainda recebeu essa nova versão de console. Mas tudo indica que seja uma tela superior. Descendo aqui mais um pouco, tem um novo upgrade de hardware. A bateria agora tem 2.000 mAh, é um pouquinho a mais do que a gente tinha na bateria anterior. Mas tem uma pegadinha aí. A versão 1 do Miu Mini, a versão antiga, tem uma bateria específica. Que é muito parecida com uma bateria de algum modelo de celular. E é super fácil de tirar e colocar. Não vou fazer isso agora porque o jogo tá rodando aqui no fundo. É o tipo de bateria que você, pluk, tira e coloca. Essa é a nova bateria, em contraste com a bateria da versão 1 que eu tenho aqui. Apesar dela ser mais potente, ela tem 2.000 mAh. Dá pra enxergar aqui embaixo que a conexão dela é feita através de um cabo. E esse encaixe aqui talvez não seja tão fácil de conectar e desconectar. Talvez nem seja feito para conectar e desconectar. Isso é uma preocupação da comunidade. Se isso pode atrapalhar, de repente, a troca da bateria no futuro. Ou até mesmo fazer o update. E não é só isso, a gente tem mais um upgrade. Parece que a partir de agora, eles vão enviar os Miu Minis já com uma case. Que cabe a eles certinho. Legal. Muita gente que compra o Miu Mini vai atrás de cases. E se for essa case mesmo que eles indicam ali no anúncio. Parece que a case vai ter esse logo bonitinho deles, que vem nesse plástico, que protege quando a gente compra o console. No momento da gravação desse vídeo, já é possível comprar essa versão 2. Aqui por dentro do AliExpress, R$290. Mas só tem a versão cinza. Essa versão branca, que é a mesma que eu mostrei pra vocês aqui no vídeo, parece estar esgotada. Não sei se vai continuar assim, se vai ter algum tipo de reposição. Se alguém estava esperando até agora pra comprar o Miu Mini, tiveram algumas melhoras, algumas pioras. E uma bag de brinde pra vocês. E um preço reduzido, R$290. Não sei se vai subir depois, mas é um preço justo. Na descrição você também encontra um vídeo tutorial ensinando a fazer o update. E também um guia escrito no meu site, onde tem guia de todos os meus consoles portáteis. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer coisa pra perguntar sobre esse console, cola lá no nosso Discord. Também tem o link dele aqui embaixo. E lembrando, se você curte esse tipo de conteúdo, faz eu saber. Se inscreve no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e Mini, como sempre, eu volto no instante.